Sejam bem-vindos a mais um Ruídos. Eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Todd Cavacama. Tranquilo no mamilo. E hoje o programa Ruídos é sobre ruídos. Vamos falar de ruído na música. Afinal de contas, o silêncio de verdade não existe. Na verdade, o mundo está cheio de ruídos por todos os lados. Na verdade, Todd? É verdade. O silêncio é uma ilusão, como diriam meus amigos budistas. Inclusive, um dos budistas mais célebres da música luddita, o John Cage, tentou escutar o silêncio. Aí ele foi até Harvard, entrou numa câmera anecoica, que é uma câmera feita para não ter nenhum tipo de barulho. E quando ele entrou na câmera, ele não escutou o silêncio, ele escutou dois sons, um agudo e um grave. E aí ele percebeu que o corpo dele emitia esses barulhos, né? Era o sistema nervoso e a circulação do sangue. Ou seja, a gente está 100% das horas escutando algum tipo de barulho. Inclusive, ele falou o seguinte aqui, ó. O que nós ouvimos é a maior parte barulho. Quando nós o ignoramos, ele nos perturba. Quando nós ouvimos, nós achamos fascinante. John Cage. Veja só. Bom, fascinante ou não, a gente vai falar hoje bastante sobre barulho. Então, prepara aí para ouvir nossa sinfonia barulhenta aí. Vamos nessa. Bom, antes da gente entrar de cabeça nessa filosofia do barulho, vou tentar criar um panorama de como os os ruídos passaram a fazer parte da estética musical do século 20, né? Tudo começou em 1913, com o manifesto L'Arte dei Rumori, ou Arte dos Ruídos, do compostor futurista italiano Luigi Russolo. Aqui vai um trechinho desse manifesto, com tradução do Daniel Becker e José Henrique Padovani. Abre aspas. O som musical é limitado demais no que diz respeito à variedade qualitativa dos timbres. As mais complexas orquestras reduzem-se a quatro ou cinco classes de instrumentos, diferentes no timbre de som. Arco, cordas pinçadas, sopro em metal, sopro em madeira, percussão. Por isso, a música moderna debate-se dentro deste pequeno círculo, esforçando-se em vão para criar novas variedades de timbres. É preciso romper esse círculo estreito de sons puros e conquistar a variedade infinita dos sons ruidosos. Fecha aspas. Então, Luigi Russolo, ele dizia que os ruídos nasceram com a criação das máquinas no século XIX, e que hoje os ruídos são soberanos ante a um passado de silêncio. Olha, é bem legal você trazer isso, Todd, porque essa paisagem sonora industrial influenciou muita gente a fazer música, e a primeira até que me vem na cabeça é o Black Sabbath, os pais do heavy metal. Para quem não conhece, a banda nasceu em 68 numa cidade industrial da Inglaterra, que é Birmingham. E essa sonoridade das siderúrgicas influenciou muito as músicas da banda. É só você ouvir a introdução de Iron Man, por exemplo, como o guitarrista Tony Homme gostava de explorar os barulhos da guitarra. O próprio Tony Homme, inclusive, trabalhava numa fábrica da cidade e teve a falange dos dedos decepados por uma máquina, e mesmo assim continuou tocando guitarra. Você vê que maluquice. Enfim, acho que é impossível não pensar que o heavy metal, ou metal pesado, tem tudo a ver com essa sociedade industrial e essa sonoridade pós-moderna. Exatamente, né? E 50 anos antes do Black Sabbath criar o heavy metal, o Russolo já construía seus próprios instrumentos, que eles eram chamados de entonar o mori, que reproduziam ruídos como explosões, batidas, apitos, etc. O Russolo e esse manifesto acabaram por influenciar os maiores nomes da música de concerto europeia durante o século XX, né? E um deles foi o compositor francês Edgar Varese, que cunhou a famosa frase O que é a música, se não uma organização de ruídos? E o Varese, nessa peça Ionização, de 1931, escreve para 13 percussionistas. E é interessante notar que é uma peça bem... não é usual para a época, porque ela usa a percussão como o único elemento, né? E aí você vê que a percussão começa a ter lugar de destaque durante o século XX, por sua capacidade de produzir esses inúmeros timbres, né? Que o Russolo disse no seu manifesto. Depois do Varese, a gente tem outro compositor, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais influentes para a segunda metade do século XX, e que a gente citou no começo, né? O John Cage. Dá para lançar um podcast inteiro falando do Cage, né? Então eu só vou relar na superfície. O Cage, entre muitas outras coisas, ele era interessado nesses espaços entre música, ruído, silêncio. E acho que a gente pode afirmar que ele advogava justamente pela eliminação dessas barreiras, né? Tudo era som, tudo era música, tudo era ruído, tudo era silêncio. E acho que a peça mais representativa dessa filosofia dele é a famosa 4 e 33, né? Que é onde o intérprete fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E aí a música, ela se faz de todos os sons e ruídos que permeiam o ambiente, né? E a audiência. É, com certeza o John Cage merece um programa só sobre ele, eu sou super a favor disso. Já tá, vamos colocar na lista aí, Todd, porque merece. Eu piro nas músicas, enfim, no que ele fala, eu acho muito legal. Mas fazendo um paralelo aí com a música pop, mais uma vez, é bacana falar da amizade dele com a Yoko Ono, que é a esposa do John Lennon, né? Ele era uma pessoa que tinha um interesse muito grande na cultura oriental, e ele conheceu o primeiro marido da Yoko, o Toshi Ishiyanagi, que também é compositor, lá pelos anos 50. Eles frequentavam as classes de Zen Budismo lá na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Aí depois disso, o Toshi, o Cage e a Yoko fizeram várias parcerias juntos, inclusive ele estreou a composição 0 minutos e 0 segundos, que é considerada a 4 e 33 número 2, em Tóquio, e dedicou a Yoko e o Toshi. A Yoko admirava tanto o trabalho do Cage, que ela chamava ele de Jesus Cristo, por conta das iniciais, os dois seriam J e C, pra você ver o tamanho da... Como ela gostava dele, né? Em 62, a Yoko passou por um momento difícil, de depressão, se divorciou do Toshi, mas ela e o Cage continuaram muito amigos, né? Sempre. Em 69, ela se casou com o John Lennon, e não tenha dúvidas que o trabalho experimental da Yoko, ou influenciada pelo Cage, se tornaram importantíssimas pro trabalho do John Lennon, que levou muitas dessas loucuras vanguardistas pros Beatles, e também pro trabalho solo dele, posteriormente. É, e por falar em Beatles, né? Teve um outro compositor, nesse meu panorama aqui, que também foi muito influente pra esse quarteto de Liverpool, né? O alemão Karl Heinz Stockhausen, que inclusive aparece na capa do Sgt. Peppers. Se você olhar na capa, eu acho que ele é o quinto da esquerda pra direita, no topo ali. O Stockhausen foi um dos pioneiros da Elektronische Musik, que é o alemão pra música eletrônica, mas que nesse contexto é uma técnica composicional, onde os sons usados são gerados 100% eletronicamente. E do outro lado da música eletrônica, né? A gente tem a Musique Concrête, que foi teorizada pelo francês Pierre Cheffet, e que utiliza sons gravados, que são então manipulados e transformados numa peça de música. Inclusive, essa técnica aparece muito nas músicas dos Beatles, né? E em ambos os casos, né, de música eletrônica, os ruídos, eles têm um papel central na estética. E a partir do fim da década de 50, a gente consegue ver que não é só na música de concerto europeia que é invadida por esses ruídos. Sim, com certeza. Os instrumentos elétricos mudaram muito a forma, né, que a gente lida com os ruídos. A gente pode até usar a trajetória da guitarra elétrica como exemplo, dessa apropriação do ruído na música popular. A distorção da guitarra, por exemplo, que hoje tem quase todos os estilos, é claro, no rock, né? Era um ruído indesejado no começo. Para todo mundo entender como funciona, quando se aumentava muito o volume do amplificador, o falante não suportava aquela intensidade e acontecia o que a gente chama de clip, né? Que é quando a onda sonora fica quadrada, ela se distorce, o que dá aquela sonoridade suja da distorção. O Link Ray, que é o guitarrista de surf rock, rockabilly dos anos 50, é considerado um dos pioneiros nisso, influenciou gente como o Pete Townshend, o Jimi Hendrix, o Eric Clapton, o Jimi Page e o David Davis. Esse último que eu falei, inclusive, que era o guitarrista do The Kinks, tornou a distorção uma coisa mais comercial. Mas para conseguir o som distorcido, ele chegou a rasgar os altos-falantes dos amplificadores dele. Então, hoje, a gente não precisa fazer isso para conseguir uma distorção, né? Existem os pedais de distorção dos mais variados e a indústria da música se desenvolveu muito em torno dessas experimentações barulhentas, apesar de terem ainda os mais puristas, né? Como o Angus Young do ECDC, que consegue aquele som distorcido dele só com os amplificadores valvulados. Mas, enfim, seja natural, com efeitos, um bom guitarrista hoje tem que saber utilizar a seu favor a distorção, o feedback, os harmônicos artificiais, enfim, todos esses ruídos, né? Para construir a sua sonoridade. Pois é, né? Inclusive, não só na guitarra distorcida, mas um pouco depois dos vocais distorcidos, né? Você tem o vocal gutural, né? Do thrash metal e do grindcore, né? E praticamente como uma síntese, né? Desse desenvolvimento do ruído como elemento estético, tanto da música de concerto europeia quanto na música popular, surge o gênero próprio do ruído, né? Que é o noise music, por volta aí dos anos 80. Talvez como exemplo mais icônico desse gênero seja o projeto Mertzbau, do artista japonês Masami Akita. Akita, inspirado pelo dadaísmo, death metal e grindcore, ele criou o Mertzbau, que é uma porrada na orelha expandida no tempo. E para finalizar esse panorama, vou citar aqui uma frase do Masami Akita. Abre aspas. É, Flávio, depois que você começa a estudar sobre esses ruídos musicais, eu não sei se dá para conseguir distinguir aí entre o que é música e o que é barulho. Bom, vamos lá, Todd. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é polêmico, né? Acho que ninguém, nenhum grupo consegue chegar numa conclusão. Mas vamos dar aqui o nosso pitaco também nessa discussão. Qual é o limite entre música e não música, né? Como é que a gente define se o barulho é música, se não é música? O que você pensa sobre isso? Cara, eu vejo do ponto de vista do ouvinte. Eu acho que se você acha que o fenômeno acústico aí que está batendo nos seus tímpanos e seu cérebro está transmitindo aquilo como sinais sonoros e você fala que aquilo é música, aquilo é música. Se você acha que o barulho do trator passando na rua é música, é música. É, inclusive essa visão que você traz, né? É uma visão que ficou muito popular até com, não na música, né? Mas nas artes plásticas com o do Champs, né? Quando ele trouxe o Mictório, né? Então, ele trouxe uma peça que era do dia a dia, né? Mas ele colocou num lugar onde se coloca a arte e a gente passou a olhar aquilo de uma maneira diferente. Até me lembro agora, você falando sobre isso, recentemente teve uma notícia de um rapaz que tirou os óculos, estava numa galeria, né? Tirou os óculos, colocou no chão e as pessoas começaram a pensar que aquilo também era uma coisa da exposição. Começaram a tirar foto do óculos no chão, enfim. Começaram a entender o que era o óculos no chão. Então, acho que faz muito sentido a gente pensar por essa perspectiva, né? De que a arte está nos olhos de quem vê, né? Então, de quem vai interpretar aquilo. Agora, uma coisa que eu queria trazer também para essa discussão é o seguinte, a gente quando fala também de música, ah, o que é música e não é música, a gente usa esse termo que ele é muito generalista, mas dentro mesmo da música existe tanta diferença entre elas que é difícil, né? A gente comparar, por exemplo, uma música comercial da Lady Gaga com uma música tocada num ritual dos Vem da Anáfrica do Sul, sabe? E as duas coisas são música, né? E são completamente diferentes. Inclusive, eu trago aqui para essa nossa discussão uns conceitos que um pesquisador chamado Thomas Turino tem no livro dele que se chama Music as Social Life, de 2008, se não me engano. E ele cria algumas separações entre as músicas, que eu acho interessante aqui, né? Então, ele separa em quatro categorias. Então, ele fala de performance participatória, que seria aquela música onde todo mundo tem um papel, participa daquela música mais conjunta, né? Que todo mundo faz junto. Tem a música apresentacional, aí sim, que tem o palco, a plateia, que a gente está mais acostumado. Tem a música de alta fidelidade, que ele diz que é quando a gente tenta gravar alguma coisa, mas emulando uma apresentação ao vivo. E a arte de áudio em estúdio. Então, que é quando o cara está criando a música mesmo no estúdio, como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma escultura, vamos dizer assim. E o cara está moldando aquilo e não é para ser reproduzido ao vivo. A arte é aquilo que está no estúdio, né? Que a obra vai sair pronta já. Então, eu acho interessante a gente trazer essas categorias, porque a gente começa até a expandir. Fala, poxa, a música não é uma coisa só para a gente definir se ela, o que ela é, o que ela não é. Ela já é muito diversa. Então, e dentro mesmo dessas categorias que o Turino traz, é mesmo assim difícil você definir algumas coisas. Por exemplo, o karaokê, ele mesmo traz no livro dele, né? Que ele é apresentacional, porque você tem o palco e a plateia, mas ao mesmo tempo ele é um tipo de participatória, né? É uma participatória sequencial, que ele chama. Porque todo mundo participa mais um de cada vez, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é bacana a gente trazer para a discussão, porque acho que a gente tem que levar em conta essa diversidade da música, né? É, Flávio, então, inclusive, voltando um pouco, assim, ao que você comentou das exposições, né? Da pessoa que pôs o óculos e a pessoa ia tirar foto. Eu acho que a música, porque ela não pertence a esse campo visual, ela acaba sempre se atrelando a alguma outra atividade, né? Ou a gente vai escutar música para relaxar, a gente vai escutar música para se divertir com os amigos, a gente vai escutar música para mostrar a nossa roupa nova lá na casa de óperas, né? Então, porque ela tem essa conexão com a sociedade, assim, muito difícil de desvincular, aí eu acho que acontece todas essas questões, né? Dessa dificuldade de conceituar o que é música. E, por exemplo, como o Tomás Turino vem e precisa dividir em quatro, e mesmo nessa divisão de quatro, você tem vários problemas que se resultam dela. Então, é como se a gente tentasse botar um tapete numa sala menor do que o tamanho do tapete, né? Se ajeita um lado, mas o outro lado se desajeita, né? Então, acho que a música, eternamente, a gente vai ter esse problema, né? De tentar botar em palavras o que a gente só consegue entender com, sei lá, com as notas e com as alturas. É, eu acho bem bacana você falar agora sobre sociedade. Quando a gente fala, né, no começo, que o ouvinte define o que é música e o que não é música, pode passar uma impressão de uma coisa meio interna, psicológica, mas, na verdade, não, né? É uma coisa totalmente social, né? Porque essa definição que parte de dentro do ouvinte, ela é construída socialmente. Então, a gente, né? Porque não fica uma coisa muito assim, né? Ah, é meio que nato, sei lá, né? Nasce com a pessoa, o gosto para isso, para aquilo. Não, né? Cada sociedade tem a sua forma de organizar, de se relacionar com a música e de aceitar a música de uma forma, né? De dar um contexto para essa música. Então, é tudo muito construído socialmente. Então, a sociedade, meio que quando a gente fala, né, que o ouvinte define o que é música e não é música, na verdade, a gente está falando assim, a sociedade define o que é música ou o que não é música, né? E aí, para a gente trazer mais um autor que falou um pouquinho sobre isso, o Anthony Seeger, que ele tem um artigo que se chama Etnografia da Música, ele fala o seguinte. Uma anedota, provavelmente, da Índia, fala de um grupo de homens cegos que foram levados a visitar um elefante. Por fim, depois de ouvirem muitas coisas a respeito, os cegos foram levados para dentro da jaula e rodearam um dos enormes animais. Um dos cegos apalpou a tromba e concluiu que o elefante era longo e flexível como uma grande cobra. Outro tocou a pata e concluiu que era circular e firme como o tronco de uma árvore. Aquele que sentiu o rabo decidiu que ele era muito pequeno, enquanto aquele que ficou em pé embaixo do ventre do animal sentiu seu peso opressivo e concluiu que era firme e pesado. Quando eles saíram da jaula do elefante, começaram a comparar essas impressões do animal e iniciaram uma discórdia sobre a natureza dos elefantes. Com sua experiência pessoal, cada um deles acreditava que estava certo. Em muitos sentidos, a música é como o elefante e nós somos os homens cegos, privados de uma visão de todas as partes. Diferentes disciplinas e estudiosos têm se fixado em certos aspectos e declarado. É disso que a música trata. A força e o rancor das diferenças de opiniões está evidente nas revistas e livros. No entanto, em vez de defendermos os nossos pontos de vista, talvez devêssemos transitar mais, abordar a música de diferentes lados e ouvir aqueles que a descrevem de maneiras diferentes. Se trabalharmos juntos, poderemos começar a ver a totalidade invisível e compreender o fenômeno que, por nós mesmos, só podemos perceber parcialmente. Então, o SIG faz uma síntese assim, galera, a gente nunca vai chegar numa única resposta. Vamos dialogar com as respostas que cada um tem e ver como é que a gente pode crescer com isso. Eu acho que isso é o ponto principal. É bem interessante todas essas questões de como é difícil. Quando a gente começa a filosofar sobre música, como vai ficando cada vez mais nebuloso. A gente tem cada vez menos ideia do que a gente está falando. Isso, inclusive, quando a gente começou a falar de ruídos, o tema do episódio, é uma coisa muito interessante ver a reação das pessoas quando se deparam com uma música que elas não gostam ou que elas não consideram que é música. Se eu botar para tocar aqui o Mertzbal, como eu falei para, sei lá, para o meu vizinho, que não conhece muito de música contemporânea, de vanguarda, o cara vai achar que está quebrado o meu tocador. Porque é uma loucura, só um monte de barulho. Parece que, sei lá, está acabando o mundo, entendeu? Então, acho que, sei lá, é uma coisa muito doida. Dá para ficar 50 anos falando e a gente não vai chegar a lugar nenhum. É, e isso que a gente não está entrando nem na questão das pessoas que definem música ou arte de acordo com os gostos pessoais, né? Quantas vezes a gente já não ouviu, né? A pessoa fala assim, ah, tal estilo não é música para mim. Ah, isso aí não é música, isso aí é barulho. Então, realmente, o assunto vai longe. Inclusive, deixo aí a proposta para quem está ouvindo a gente aí, para você, o que é música? A gente quer ouvir também a opinião dos nossos ouvintes aí sobre essa questão de dar pano para mano. Muito bem, chegamos a mais um final de episódio. E, como sempre, a gente vai para as nossas recomendações. Todd, qual a sua recomendação de hoje? Hoje é um jabá me falar de uma música que eu... Não quero falar que eu compus, porque é uma música meio doideira. Mas é meio minha homenagem aí ao barulho. Que é uma música chamada justamente Ode ao Barulho, número 2. São só instrumentos de cordas. E eu só dou algumas instruções de que tipo de sons as pessoas têm que pensar. E aí eu boto um cronômetro lá. E quando dá 15 minutos, todo mundo para de tocar. Acho que você já escutou essa peça, uma peça bem doidona. Mas é como eu gosto muito de Nós Music, foi minha homenagem a esse gênero tão belo. Maravilha. Vamos ouvir aí a música idealizada por Todd. E eu vou trazer um... A gente falou aqui do John Lennon, né? Então eu vou trazer uma música dos Beatles, né? Que é do álbum branco. É a Revolution 9. É uma música muito controversa aí deles. Eu acho que tem tudo a ver com essa fase do John Lennon aí com a Yoko já pirando o cabeção. E é muito legal assim você... A gente vai colocar para vocês aí o link do YouTube para vocês ouvirem, quem não conhece. E é legal também ver os comentários, né? O pessoal falando, não, isso não é música. Mas que absurdo. Isso não é Beatles, sabe? Bom era quando era... I wanna hold your hand, né? Então, é uma música bem controversa e vale a pena ouvir. Legal, então. São as nossas recomendações aí dessa semana. A gente vai ficando então por aqui. Mas antes, Todd, qual que é o nosso e-mail? Caso o pessoal tenha alguma coisa para falar com a gente. Ruídospodcast, tudo junto, arroba gmail.com Muito bem, estamos também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Ruídospodcast. Pode nos encontrar lá. E nas plataformas mais diversas aí de podcast, Google Podcast, no Spotify, Deezer, enfim. Vai lá nas nossas redes sociais que tem toda a lista aí de onde a gente está. Maravilha, então é isso aí. Obrigado por ter ouvido até agora. A gente espera vocês no próximo episódio. Você ouviu muitos ruídos hoje. E até mais. Valeu! 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 Valeu!